Galera, Major rolando, eu particularmente tô acompanhando praticamente todos os jogos importantes desse Major, todos os jogos dos times brasileiros. E já que tá rolando o Major, não tem jeito melhor do que a gente abrir umas caixinhas do Major 2022. O pessoal aqui do Kidrop mandou bem, introduzindo aí pra gente caixas novas do Major e um evento ao mesmo tempo que funciona de uma maneira bem simples. Você pode abrir caixas, ganhar pontos bônus e depois trocar por skins de graça. Mas sobre o evento depois, primeiro eu quero abrir essas caixas do Major e esse vídeo aqui vai servir como um guia pra você que quer abrir aqui essas caixinhas aqui do Major, que são 5. Eu vou abrir cada uma delas 10 vezes, então vamos abrir 50 caixas aqui sem muito enrolation, começando com essa de 2 dólares. Caixa básica, 10 reais cada uma, essa abertura aqui vai ser 50 reais. Vamos lá, mano, vamos abrir 10 caixinhas de cada, pelo menos, né? Daí depois eu vejo qual que foi a melhor e abro mais umas vezes ela. Ó, a gente gastou 10 dólares, ganhou 9,61, então um pouquinho de prejuízo, vamos abrir mais 5. A caixinha básica às vezes pode vir um drop bom também, né, mano? Nunca, nunca é ruim. Vamos ver, 13 dólares, velho. Eu não caixo ruim as caixas mais baratas. Sinceramente, eu até prefiro caixas mais baratas, porque você pode abrir mais vezes. E aí aumenta a tua chance de dropar alguma coisa boa e parar por ali, né, sem ganância. Então tá, tivemos um lucrinho aqui de quase 3 dólares na primeira. Vamos pra segunda caixa? Então, na real, vamos pra da direita, né, que é a segunda, de 4 dólares e 50, o que daria aí uns 25 reais, mas a gente vai abrir 5 uma vez. Então já vai pra 100 contos. O que mais de 100 contos? 5 vezes essa caixa. Vamos lá, mano, a gente quer um lucro aqui, mais de 20 dólares, pelo menos. Deixa eu ver, vamos analisar. 26 dólares, beleza. 27, na real, vamos considerar 27. Então foram 5 dolinhos de lucro nas primeiras 5 caixas. Vamos completar aqui as 10. Mano, essa caixa tá parecendo ser boa, velho. Deixa eu ver, essa caixa eu acho que custa, hum, não deu lucro, não deu lucro. Perdemos 2 dólares e 50. Beleza, abriu uma caixa de 10 reais, abriu uma caixa de 20. Vamos abrir agora essa aqui, ó, The Fuse, 12 dólares. Ou então 60 reais, né, vamos abrir ela 5 vezes, já pula pra trezentão, mano. Bicho, trezentão, bora. Eu já vi uma faquinha aqui, né, mano? Daí já dava o profit perfeito. Deixa eu ver se isso aqui, nossa, 96 dólares, mano. Caraca, velho, AK Fuel Injector, 56 dolinho essa AK, mano. Caraca. Deixa eu ver, 96, sendo que a gente gastou 60. Agora, agora tá falando minha língua. 36 dolinho de lucro. Vamos ver se permanece um lucro bom, porque a gente abre 10 pra ter a média, tá ligado? Perdemos 10 dólares de lucro nessa daqui, ó. Então deu 26 dólares de lucro. Pô, deu bom, deu bom, velho, 26 dólares é mais 100 reais. Tá, deixa eu ver, galera. Agora ficamos com as caixas mais caras. Essa daqui é a Frag, 5 dela vai dar 90 dólares, ou seja, 400 reais. 450 reais, né, mais aproximadamente aí. Vamos ver, mano. Dando 100 dolinho, tô feliz. Putz, podia ter vindo as facas ali em cima, hein. Estamos com lucro, lucro bem baixo, 3 dólares, mas não estamos no prejuízo, isso que é bom. Cara, nenhuma caixa me deu prejuízo até agora. Opa, Emperor, 32 dolinho, achei que ia ser bem mais cara. Bom, agora tivemos 5 dólares de preju com os 3 dólares de lucro. Essa daqui deu prejuízo, mano, não sei se não, deu 10 reais, 2 dólares de prejuízo. Então vamos pra caixa mais cara, né, velho. 37 dolinho, um pouco mais grana do que eu comecei, né, o que é bom. Essa caixa aqui pesa no bolso, bicho. 187 dólares, quase mil reais, velho. Quase mil reais, mas tem umas facas maneiras. Opa, duas Asimov e uma Printstream. 141, não, mano, tinha que ser um pouquinho mais. Essa daqui deu 45 dólares de prejuízo. Ai, meu coração, mano. Ai, meu coração. Putz, vai dar prejuízo de novo? Meu amigo. Galera, eu achei a caixa que vocês não devem abrir, meus amigos. Essa caixa aqui me ripou, velho. Bom, já que ela me ripou... Ô, louco, tem até a Andrea Lulor que pode vir aqui. Já que ela me ripou, vou abrir mais umas dela pra gente recuperar esse prejuízo. Vamos ver se é possível fazer isso. Quer saber, mano? Eu vou ficar abrindo essa caixa aqui até derrubar uma faca. Ah, não. Eu não vou embora perdendo dinheiro, não, velho. Bora. Essa faquinha aqui ou essa, mano. Ou a Survival ou a Bayonetta. Pra mim, pode ser qualquer uma delas que tá bom. Deixa eu dar uma olhada aqui o que pode cair, velho. Pô, bastante chance de cair faca. Bora lá, velho. Bora lá que eu não quero perder dinheiro, não, mano. Me dá uma faquinha aí, velho, mano. Tá vendo sua bosta. Vai. Faca. É isso que eu tô falando, mano. Caraca, galera. Mano, eu achei que ia ripar, velho. Eu abri essa caixa aqui e o quê? Não foi só 10, né, mano? Eu falei que ia abrir 10. Eu acho que ia abrir umas 30 ou 40, velho. Mas é a caixa que mais dava chance, realmente, de dropar facas, né, galera? Pegamos com 0.07%. Tá aí, mano. Tá aí, velho. Bayonetta Gema Doppler. Mas aí, galera. Sendo sincero, eu acho que as melhores caixas do Major são essas mais baratinhas, viu? Essa de 10 reais e essa de 20. Sei lá, mano. Eu acho que elas estão, tipo, na maioria das vezes, dando um pouco de lucro. Claro que não é aquele lucro absurdamente alto. Abri com 10 dólares, veio 11,87. Vamos ver essa aqui de novo. Vai dar 22 dólares de abertura. Vamos ver se dá pelo menos uns 30 dolinhos. Eu acho que essas caixas aqui são, tipo assim, um pouco mais controladas. Ó, eu prejuí. Eu prejuí. Não gostei, não, velho. A outra caixa de 2 dólares tá a melhor, mano. É a imbatível, tá ligado? É a caixa imbatível, mano. Quanto que vai dar? 23, sendo que eu paguei 22. A caixinha mais barata é a que mais surpreendeu, velho. Caixinha de 10 reais, dando um pau nas caixas de 50, de 100. Então assim, galera. Eu recomendo vocês também abrindo essas caixas do evento. Se você colar aqui, mano. Até a caixa mais barata funciona, cara. O negócio aqui pode ser a mais baratinha. Não precisa ficar aí nas caixas super, hiper, mega, cara. Igual eu abro às vezes. Então eu recomendo de verdade as caixas mais baratinhas, mano. Principalmente as caixas baratas do evento. Que você vai farmando esses pontos, farmando, farmando. Você abre a caixa, vende as skins. Abre a caixa de novo. Vai acumulando os pontos, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês na página do evento como é que a gente pode resgatar algumas skinzinhas grátis. Ó, galera. Cheguei aqui na página do evento. Juntei alguns pontinhos. E a gente pode simplesmente chegar aqui, ó. Raspar as cartinhas pra pegar skins de graça. P250. Na segunda página aqui tem um negócio muito interessante, velho. Que é tipo assim, uma batalha entre os players com os pontos do evento. Entrei aqui na batalha, galera. 500 pontos, né. Do evento. 500 máscaras. Ó, batalha. Tamo tirando porrada ali no ringue. Beleza, ganhei, ganhei. Tá safe. Uma skinzinha de 2 dólares. Aí dá pra eu tirar também mais uma skinzinha grátis aqui na fábrica. O negócio é gastar todos os pontos, tá ligado? Tá aí, mais uma skinzinha. E tem uma galera que vai ganhar umas facas pesadas aqui, mano. Simplesmente por coletar aí os pontos do evento. Basicamente 100 pessoas vão ganhar skins. As pessoas que vão ficando aí no topo vão ganhando facas. As pessoas que vão ficando mais pra baixo vão ganhando umas skins normais, porém boas também, né. E o bom é que você também consegue ganhar esses pontos do evento ao depositar, galera. Só durante esses dias aí que o evento tá rolando. Então não esquece de usar o código LOGIN que tá aí embaixo na descrição do Keydrop. Pra você também garantir o seu bom de 5% na hora de depositar. E se for o seu primeiro depósito, você também vai ganhar 50 cents de graça. Pra ter um bônus aqui abrindo caixas. Galera, eu sempre falo que o Keydrop é bom. Pô, eu mesmo já tirei uma Alpe The Prince aqui em uma caixa. Que nem era uma caixa tão cara, tá ligado? Na realidade, já peguei duas Alpes The Prince aqui nesse site. Tá na hora da gente ir pra Gang, pra Dragon Lore. Então fortalece esse vídeo aí com o like. Na próxima vez que eu vier aqui no Keydrop, eu não vou focar nessas skins baratas, não. Vou focar nas skins caras. E pra você que vai depositar, saiba que o Keydrop tem, tipo, todos os métodos de depósitos possíveis aqui. Tem o Pix, tem o boleto, transferência, tá ligado? Cartão de crédito. Se você gosta de depositar com skins, tem o método de skins, cripto, bem pau. Cara, tem todos os métodos. Eu, particularmente, geralmente ou deposito umas skins que estão, tipo, largadas no meu inventário. Ou os criptomoedas, porque aí evita algumas taxas indesejáveis. Mas o jeito mais instantâneo, realmente, é o Pix. Eu te vejo na próxima aqui no canal. Se você quiser ver a última abertura de caixas, é só clicar no vídeo que tá indicado aí na tela. Tamo junto, galera. Um abraço pra vocês. Falou!